Oi, pessoal. Boa tarde. Oi, tia. Boa tarde. Boa tarde, amor. Estou bem? Sim, a senhora. Eu estou bem também, graças a Deus. Graças a Deus. Chegamos a nossa sexta-feira, né, gente? Gente, último dia de aula desta semana. Ontem, né, nós não tivemos atividade de casa, certo? E a gente vai iniciar um novo assunto hoje, um assunto bem simples, bem fácil. Como vocês sabem, próxima semana, semana de provas, né? E para terminarmos essa sexta-feira, vocês já podem abrir o livro de vocês na página 247, onde eu falo da polissemia. Tá bom? Mas antes eu vou colocar só uma música para a gente iniciar essa aula. Aproveitando que eu estou aqui com o notebook, eu estava trabalhando letra de música lá no sétimo ano. Vou colocar uma música para a gente iniciar essa sexta-feira, né? E depois a gente inicia com a nossa amada gramática. Tá bom? Só um minutinho. Uma música só para a gente refletir um pouco, né? Aí virem o celular de vocês, porque eu vou colocar virado, tá certo? A imagem. E me digam para vocês assistirem e ouvirem direitinho. Música bem conhecida. 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 Todas as sensações Sinta a chuva te molhar E quando o sol chegar Deixa esquentar Vem dentro do seu coração Pureza e verdade Que você transmite Volta com intensidade Quando não souber o que perdi Peça a felicidade Quando não souber o que doar Doe sua metade E depois A gente vai sentir a energia Satisfação de ver Nascer um novo dia Peça a felicidade Pronto pessoal, música bem leve Bem calma Que traz uma mensagem Maravilhosa Que eu acredito que muitos de vocês Se não todos Já conheciam Que falam de felicidade E nos doarmos E só de coisas Boas Da banda Melin Certo? Agora vamos iniciar Nessa aula Tá bom? Já abriram Na página 247? Vamos iniciar Com a leitura Dessa charge Quem vai começar a ler Muito bem, Guilherme Pode ler a charge E as perguntinhas E as perguntas que tem embaixo Tá bom? Vamos lá Tia, qual é a página? 147 Polissemia Lea a charge Pode ser a dica A gente da cobertura Você consegue perceber Os dois sentidos Que a expressão Da cobertura Pode ser Nessa charge É você Que eu morro E aí, pessoal Ele diz assim, né? Pode invadir Que a gente dá A cobertura Qual o sentido Que essa expressão Pode ter aí no texto? Já que vocês entendem Do sentido aí Dessa expressão Né? Quando ele diz assim Na charge O personagem da charge Diz assim Pode entrar Que a gente dá A cobertura O que seria Se dar a cobertura Tia, pra mim Eu acho que Se dar a cobertura É tipo Se ficar dizendo Para ver se ninguém está indo Isso É um sentido, né? De proteção Isso mesmo, Yasmin É um sentido De proteger, né? De dar proteção No sentido Desse contexto Seria isso Dois Qual dos dois sentidos É mais adequada A compreensão Dessa charge? E aí, gente? É Qual é o outro O outro Outra maneira Que a gente pode entender Se dar a cobertura Seria o quê? Exatamente Vocês estão vendo, né? Que tem um repórter E tem um cara Com a câmera Fazendo a cobertura De alguma notícia De alguma situação E nesse caso aí Vocês acham Que é mais adequado Que compreensão A de dar cobertura De proteger Ou a de dar cobertura Fazer a cobertura Essa reportagem O que é que vocês acham? Pela imagem, né? O que é que eles estão fazendo? Vocês acham que é de proteção? Porque tem o policial, né? E tem o repórter Então a gente fica Na dúvida aí Se esse da cobertura Ele está falando Da gravação Ou da proteção Que o policial está dando Para que eles façam essa gravação No caso, então Existem dois sentidos Para uma mesma expressão Certo? Vamos agora descobrir O que seria essa polissemia Iniciando por esse exemplo Da charta Ok, Guilherme Tudo bem Vamos lá Quem é que pode continuar A leitura Que o Guilherme iniciou, gente? É só o Guilherme Só o Guilherme Leia Vamos lá Outra pessoa que possa ler Não tem Livro Página 247 Polissemia E aí Quem vai ler? Vai ler, Gabel? Pode iniciar De onde foi que o Guilherme parou Que eu peguei o livro agora Muitas palavras Muitas palavras Muitas palavras Muitas palavras E expressões Muitas palavras E expressões De nossa língua Possuem mais de um significado É o que acontece Com a expressão Dar cobertura Que você vê Na charge Acima Essa qualidade É chamada de Polissemia Embora em alguns casos A polissemia Seja muito forte O contexto Permite a interpretação Adequada Considerando Sempre nosso conhecimento De um mundo Veja Por exemplo Alguns usos São mais de 30 Da palavra gato Muito bem Então antes Antes de você ler Os exemplos Isabelle Vamos lá entender Primeiro O que é essa polissemia A gente sabe Que algumas Algumas palavras Na nossa língua Como também Algumas expressões Dependendo do contexto Pode ter mais De um significado O nome disso É Polissemia Ou seja Tem uma palavra Que tem vários significados Certo? A gente vai ver aí Um exemplo Com a palavra gato Né? A palavra gato Usualmente gato Né? É o sentido Denotativo Da palavra gato É o que? É o animal Né? É o animal O gato Mas Na nossa língua A gente usa Essa palavrinha Pra várias outras Em vários outros contextos Vamos ver aí Alguns exemplos Pode ler Isabelle Minha prima Minha prima Velocamente É o que? 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 Possível De ter Seu próprio nome Mas a nossa língua É uma língua dinâmica É uma língua dinâmica Né? Está em constante movimento E por isso surgem essas expressões Né? Eu dizer assim Aquele garoto É um gato O que é que eu quero dizer com isso Gente? Né? Que o garoto é bonito Né? Atraente Então a gente usa esse gato aí Nesse contexto Né? A segunda No sentido denotativo mesmo Que é o sentido da palavra gato Animal Na terceira Tem aí Tive que fazer um gato Em casa Esse gato aí Né? Tive que fazer um gato em casa Deixa eu ver aqui Depois que cortaram a energia Nós cearenses Né? Usamos muito essa expressão Que significa o que? Tive que significa Mexer na fiação elétrica Da casa Isso E fazer Mexer na fiação elétrica E fazer algo Que não era Para ser feito Né? Ou seja Algo Errado Por exemplo Cortam a energia Da casa da pessoa Né? E a pessoa vai E faz um gato O que seria fazer esse gato? É fazer a energia voltar Sem pagar a conta De energia Por exemplo Né? Isso é fazer um gato É dar o jeitinho brasileiro Certo? Esse dar um gato No dominó Eu acredito Eu Acredito Que é quando a pessoa Por exemplo Tem que botar um número igual Né? No dominó E a pessoa vai Coloca um outro número Né? Aí chama aquilo ali De gato Também Certo? A única frase Que eu acho Que não está muito Dentro do nosso Contexto Né? Que a gente usa É essa última frase Né? Nós usamos mais A palavra gato Aqui Para quê? Para falar Dessa trambicagem Né? De dar esse jeitinho Brasileiro O gato Como charmoso Bonito Para chamar alguém De charmoso Ou bonito A gente usa esse gato E também O gato Né? No sentido denotativo Do animal Agora eu queria Que vocês me dissessem Outras palavras Que vocês conhecem Que são polissêmicas Ou seja Né? Que fazem esse processo De polissemia Que palavra a gente tem? Não posso falar Essa palavra aqui Tá certo? Essa palavra É uma palavra De sentido Certo? Perde orativo Mas sim, Yasmin Essa palavra Tem vários sentidos Tem dois sentidos, né? A gente utiliza Muito essa palavra No nosso dia a dia Certo? Para falar de uma coisa Que foi legal De uma coisa De uma coisa Que é bacana E tem um outro sentido, né? Outras palavras, gente? Isso Ou a gente usa Dependendo Pronto Por isso Que a polissemia Ela vai depender Muito do contexto Né? Porque essa palavra Pode ser usada Para falar de algo Que foi muito bom Para falar de algo Que foi muito ruim E ainda tem um terceiro significado Né? Muito bem, Guilherme A palavra bico É uma palavra Polissêmica Porque Gente, quando a palavra Sofre esse processo De polissemia, né? Usada em mais de um contexto Ela vai ter Ela vai ter O significado dela Denotativo, tá bom? Que é o significado real E vai ter Os outros significados, né? Por exemplo A palavra bico Tem Tem o bico do animal Né? Animais que tem bico E a gente pode usar Essa palavra bico também Em que contexto, gente? Vocês sabem? Tia É tipo quando Não tem aquelas biqueiras, né? Que a gente usa Para quando está suzendo Para cair Tipo água na caixa d'água Aham Também E ainda tem O terceiro significado Alguém sabe? Quando a pessoa Não tem um emprego fixo Por exemplo Também Aí eu digo assim E aí Você está trabalhando A pessoa diz assim Não Eu só estou fazendo uns bicos Ou seja Está fazendo um serviço ali Um serviço aqui Né? Mas não tem um emprego fixo Essa palavra bico também Tem também A chupeta, né? Da criança Que a gente chama de bico Muito bem Mas não Ô Isabelle Porque a gente usa Essa palavra Mas a gente usa Ela ou sozinha Né? Ou a gente usa A palavra composta Tipo guarda-roupa Guarda-chuva Né? Guarda-louça Certo Em quais Significados Em quais Em quais Contextos Guilherme A gente poderia usar Essa palavra Tia Um que eu sei É tipo Quando tem aquelas Cordas lá Aí quando a corda É Quebra Se rompe Assim Isso E tem o romper Também Por exemplo Romper Um relacionamento Né? Romper Uma amizade Mas no caso Né? Os significados São parecidos Porém Vai depender Do contexto Também Yasmin Né? Tem o sentido Conoctativo O sentido Denotativo Né? Que é da parte Do corpo E tem os sentidos Denotativos Que é o quê? Quando a gente fala Pé Pé do quê? Pé da mesa Pé de planta Né? Então tem essas Tem várias palavras Gente Tem outra palavra Também Que é manga Manga Tem Tem que sentidos? Tia Tem aquele Manga Da blusa E o Manga Da fruta Exatamente Manga De blusa Manga Fruta Então são Muitas palavras Né? É Polisêmicas Na nossa língua Que a gente usa Em vários Contextos E como é que a gente Vai saber Diferenciar Por conta Do próprio Contexto Por isso que o livro De vocês diz Que vai depender Do nosso Conhecimento De mundo Né? Quando a gente Tem um conhecimento De mundo A gente sabe Né? O bico Quando ele O exemplo Que vocês deram Né? Por exemplo O bico Né? Que é a chupeta Do bebê O bico Quando está Falando de trabalho O bico Quando está Falando do bico De um animal Então tem Várias É Tem Você pode usar A mesma palavra Em vários Contextos Mas você vai Saber É Diferenciar O Significado De cada um Por conta Do próprio Contexto Isso é A polissemia Fácil Né gente? Simples Né? Esse Ótimo Agora Vamos aí Acabou a explicação A explicação é só isso Bem? Porque é um assunto Pense assim Na página 248 A gente vai ter aí Várias Questões Certo? Sobre a Polissemia Vamos ver A primeira Quem é que pode ler? Pronto Guilherme Pode ler Um A palavra Bico É bastante Polissemica Basta Observar O seu uso Nas trajes Abaixo Lê a cada Uma delas E explique O significado Dessa palavra Você falar muito Tente ficar com o bico Fechado por um minuto E aí gente? Nessa Nessa frase Você fala muito Tem que ficar com o bico Fechado por um minuto O bico aí seria o que? Está se relacionando o que? Para calar Pedindo para a pessoa calar a boca Então o bico aí A gente está falando o que? Da? Boca, né? A pessoa dizia Você precisa calar a boca por um minuto Você precisa calar o bico por um minuto Então falando da boca humana Vocês vão colocar a explicação O que significa Esse bico nesse contexto Boca humana B O bico da galinha é bastante curto E aí? Nesse caso Está falando do que? O órgão De um animal Que é o bico A parte do corpo de um animal Que é o bico Vocês vão colocar O órgão Está certo? Das aves Que é o bico C Coloquem o órgão Das aves Está certo? Você não chega a ser uma boca Né? É um bico mesmo É o sentido Aí Denotativo da palavra Então órgão Das aves Né? Letra C Ele faz alguns bicos Para completar o salário E aí? Eu acabei de explicar Né? Ele faz alguns bicos Para completar o salário Esse bico aí é o que, gente? É um trabalho Que não é fixo Né? Um trabalho Que não tem A relação com a empresa Que não foi nem a empresa Que contratou Está certo? Aí vocês vão colocar Trabalho que não Trabalho que não é fixo Tá bom? Trabalho Que não é fixo Letra D A toalha de renda Tinha uns bicos lindos E aí, gente? Esse bico aí da toalha Seria o quê? É um acabamento Não é que tem uns tecidos É o que a gente chama De bico, né? É um acabamento De renda Que tem alguns Tecidos Certo? Aí vocês vão colocar Um acabamento De renda Que tem alguns Tecidos Ok? Letra E Tenho que fazer A limpeza Dos bicos Do motor Desse carro E aí? Nesse caso, gente? Tenho que fazer A limpeza Dos bicos Do motor Do carro Seria o quê? Nesse caso Está falando Em relação a quê? É uma parte De um carro, né? Vocês vão colocar assim São peças Peças Certo? De motor Peças de motor São pecinhas Do motor Do carro Certo? Letra F Ele fez um gol De bico E aí? Ele fez um gol De bico Esse bico aí É o quê? Ele está falando É um chute É um chute É um tipo De chute, né? É um chute Feito com a extremidade Do pé Ou seja Ele fez um gol Com a extremidade Do pé Quando a gente Chama de bicuda Vocês vão colocar Chute feito Com a extremidade Do pé Vocês estão vendo Que só nessa questão Nós tivemos Seis Sete Ainda falta a gente Ler uma frase, né? Sete exemplos Só com a palavra Bico Em contextos diferentes Leia aí Leia aí a letra G, Isabelle Ela ficou tão aborrecida Que não desfazia o bico Por nada Nesse caso aí Ela ficou tão aborrecida Que não desfazia o bico Por nada Significa o quê? Que ela estava com a cara Com a cara fechada, né? Com a cara feia Com raiva Isso mesmo, minha amiga Certo? Então só em uma questão A gente viu Uma mesma palavra Sendo usada Sete vezes De maneira diferente Isso se chama o quê, pessoal? Que eu acabei de falar Para vocês Esse processinho aí Se chama o quê? Gramaticalmente Não Conjunção 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 São as palavrinhas Que a gente usa Para ligar Frases As orações O processo de se usar Uma mesma palavra Em diferentes contextos É Polissemia Tá certo? Polissemia Vamos lá continuar Nós temos outro exemplo aí Tá certo? Na questão número 2 Que nem aconteceu com a palavra bico Só que outra palavra Pode ler Isabela Tal como ocorre Com bico O verbo Conter Também pode ter vários sentidos Lê as frases a seguir E esclareça o significado Desse verbo Em cada uma delas A A corda rompeu E aí gente Nesse Nessa frase Qual o sentido aí Da palavra romper A corda romper O que foi que aconteceu Com a corda? Isso né Ela se partiu Né Na verdade Aí vocês vão colocar O que? Ela partiu-se Né Letra B Ela rompeu O silêncio E aí Quando eu digo assim É fulana Rompeu o silêncio Eu quero dizer o que? Acabou Se ela acabou Com o silêncio O que foi que aconteceu? Ela começou a fazer o que gente? Fulana rompeu o silêncio Ou seja Se uma pessoa fala comigo Né Me pergunta alguma coisa E eu fico em silêncio Várias A pessoa me pergunta várias vezes E eu fico em silêncio Aí de repente Eu rompo esse silêncio Significa o que? Que eu comecei a fazer o que? Quando eu rompi o silêncio Comecei a falar Né Isso mesmo Nesmin Comecei a falar Então Romper o silêncio Aí Né O verbo romper Nesse Nesse Contexto Significa o que? Começar A Falar Tá bom? Vocês vão colocar isso Começar A falar Sei O dia rompeu O ensalarado E aí Quando eu digo isso? O dia rompeu O ensalarado O ensalarado Significa o que? Que o dia fez o que? Amanheceu Ensalarado Muito bem E letra D O deputado rompeu Com o partido E aí Quando eu digo O deputado rompeu Com o partido Que ele Né Que ele era ligado Significa o que? O que foi que esse deputado fez? Significa o que a gente? Que ele era Ligado àquele partido E ele se desligou Daquele partido Ou seja Saiu Daquele partido Né? Então quando eu digo O deputado rompeu Com o partido Ele desligou Se do partido Ele saiu Daquele partido Ok? Então três Yasmin? Isabelle Guilherme Agora lê essas frases 1. Ele tinha voz grave 2. Ele tinha um aspecto grave 3. Ele tinha uma doença grave Ah Em qual dessas frases O adjetivo grave Poderia ser substituído por Carrancudo Sisudo Sisudo E aí gente Em qual Em qual Das três frases Né? A gente poderia trocar A palavra grave Por carrancudo Ou sisudo Frase 1 2 ou 3 Isso Isabelle Frase 2 Né? Ele tinha um aspecto grave Eu sei Ele tinha um aspecto Carrancudo Um aspecto sisudo Né? Bem Em qual Das três frases O adjetivo grave Indica Profundidade De perigo E aí gente? Em qual Das três frases A palavra grave Tem aí Um sentido De profundidade Exatamente Isabelle Isso mesmo Três Né? Quando eu digo assim Fulano tem uma doença grave Né? Uma doença profunda Dá um Um sentido aí De profundidade Certo? Quarta Guilherme Na letra de música Me deixa Da banda carioca O rapá O rapá Percebemos O uso da polissemia Com a intenção De crítica social Observe esses versos Eu ia explodir Eu ia explodir Mas eles não vão Ver os meus pedaços Por aí Podem os homens ir Que não vão me abalar Os cães saíram medo Logo não vão me encontrar Ah Nesses verbos O verbo explodir Foi empregado Com o sentido metafórico O que o lírico Quis dizer? E aí gente? Esse explodir Dessa questão Será que realmente Era o explodir Né? De uma explosão O que será Que o Qual será Que era o sentido Aí do Do eu lírico O que o eu lírico Quis dizer Com esse explodir Com esse explodir Será que realmente Era o explodir Né? Literalmente Né? Aí vocês vão responder Dê Pode ler Vocês vão fazer Essa atividade Sozinhos Tá bom? De acordo com o contexto Qual é o sentido Do termo Os homens Faça uma pesquisa Para entender A origem Desse significado Bom Vocês vão Explicar O sentido da palavra Os homens Nesse contexto Tá certo? Lembrando Que é nesse contexto Tá bom gente? E a questão Três É a questão De Marcar Né? Sobre a polissemia Também Que vai ser a atividade Que vocês vão fazer Em casa Tá bom? Será essa página Aí 250 Ok? Coloquem aí no chat Gente Número de vocês Por favor Aí vocês podem Ir para o intervalo Tá bom? Não esqueçam De deixar o número Antes de sair Tchau Tchau